A Runa de Tir é agora Não sabe tanto quanto eu, rapazinho A árvore, estamos embaixo da sala de viagem entre reinos, mas por que o chão está no teto? É mesmo, né? Poxa, está tudo ao contrário Lá em cima, Tir usou a mesma magia para proteger a Runa Negra A pista que queremos deve estar dentro Bem do lado da porta de Otunheim Interessante, mas será que alcançamos? Não daqui O que tem ali atrás? Oxi Um santuário dentro do outro Garoto, essa é a runa de Jotunheim? É sim. E olha só. Estamos do outro lado da porta. A porta de ponta cabeça. O que tá pensando? Pra trás. Tá bom. Tá se fechendo. Fechendo tudo. Nossa! Extraordinário! A sala inteira foi feita em um tipo de eixo. Tem correntes dos dois lados. Sem elas... Podemos virar o templo. Como é que é? Uou! Opa! O que está acontecendo? Tá. Acho que elas não vão atacar. Garoto, das estátuas. Tô vendo. Significa vazio. Hum... Que sinistro. Vai. Pode ler. Antes do início, depois do fim. Nada no meio, nada em mim. Alfa. Tem certeza de que virar o templo é o único jeito de alcançar, senão quê? Você disse que teria um caminho. O templo pode ser virado. Portanto, vamos virar o templo. A lógica é incontestável. Se quiser quebrar essas correntes, acho que precisa cuidar disso pessoalmente. Beleza. Vamos lá, então. Não sei o que acontece se virarmos uma sala presa a mais oito reinos. Claro que estou curioso. Mas é difícil imaginar que isso vai nos levar a... E outro raio. Não ligo se é difícil. Bom, quem sabe? Talvez você e Tir tenham o mesmo tipo de loucura. Ou não, né? Veja que tem outro. Diz que ele é o Berguelmir. Acho que a mamãe falou que era o rei dos gigantes. Ah, isso ele era. E muito mais. Parece que teve um monte de filhos. Ah, rapazinho. Isso já é um eufemismo. Morreu. Mas não mataram ele. Gigantes morrem de velhice? Podem morrer. Embora seja raro entre as lembras. De novo as armadilhas. Eita. Morri. Que droga, hein? Cortar isso do vídeo. De novo as armadilhas. De novo... Tchau. Caramba, você tem que soltar quando... Espera. Agora é que vai. Foi. Uh. Eita. E tem uma seiva aqui. Mano, por aqui mesmo. Hum. 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 Ali em cima não tem coisa. Entendi. Próximo, hein? Hum. 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 É um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Deixe-os em paz. Claramente não é sobre nós. Vamos ver aqui as correntes que ele tem que fazer. Hum. 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 Cuidado! Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, gente. Vamos lá. Vamos lá. corre vagabundo ai ai tá porra não viu cara caramba caramba joguei bem agora hein rapaziada porra eu defendi ah mano ai ficou de cara com isso oi 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 Tchau, tchau. Tchau. Caramba, mano. Caramba, mesmo. Caramba, hein? Caramba, quase que eu morri, hein, rapaziada? Minhas vidas, não? Caramba, eu vim daqui, acho que é pra lá. Agora pro próximo. Ai... Pariedade é tão importante. Você nem se dá pra passar isso, mano. Pariedade é tão importante. Pariedade é tão importante. Pariedade é tão importante. Pariedade é tão importante. Mano do céu. Pariedade é tão importante. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, no. Ah, no. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, meu Deus. Ah, no. Foi, 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 foi. Agora a gente desce aqui já era, né? Ou não é? Ou não é? Tô com o sentimento que eu tô com o sentimento que eu tô indo pro caminho errado. Vai saber. Vai saber. Não, no. É, tipo, é, tipo, é bem ali, mas tipo... O que eu tô fazendo, mano? Morri. Não é por aqui mesmo, porra? Não são do tipo que ganha a vida, se essa é a sua preocupação. Tyr dizia que, no mundo de paz que ele idealizava, os únicos soldados seriam estátuas. Abençoado seja, mas ele levou essa história a sério demais, não é? Ah, agora aparece a bolinha. Rapazes, eu sei que prometi, mas caso isso não dê certo, lembra, Tyr tinha bons motivos para criar os obstáculos. Ele deixou o Yotho Hai longe do alcance de Odin, mas o mundo não está em paz. Não, mas há esperança. Estamos trabalhando juntos agora, em unidade. É isso que a Runa na porta daqui queria dizer. É o caminho de Tyr. É. Use as pernas, cara. Ele sabe. Estou tentando ajudar. O dia que a Força Bruta for a resposta, vai ser um prazer ficar ao seu lado. Viu só, Mimir? Ninguém poderia fazer tudo isso sozinho. Esses obstáculos são só chances de provar que a gente pode derrotá-los. Nós até discutimos. Eu e meu pai, você e a Freya, Brock e Sindri. Mas quando trabalhamos juntos, somos sim uma boa equipe. E esse é o teste de Tyr. É por isso que vamos chegar a Yotho Hai. Cara, você viu isso? O rapaz encontrou equilíbrio. O que quer dizer? Isso significa que suas palavras foram sábias, Andréus. E é bom ouvir isso. É, realmente. Que merda é essa fumaça aqui, mano? Garoto, a faca. Então, o que tem aí? Uma pedra de transporte. Vejamos. Belas tetas de Aldumbla. É a pedra da unidade. Você conhece? Não sabia que existia. Se Tira possuiu... Explica como ele visitou todos os reinos, além de outras terras. Ele tinha isso no painel da biblioteca de Odin. Sim. Sim, é isso. Agora eu entendo. Mostrava Tyr andando no reino entre os reinos. Dizem que você nunca deve desviar do caminho. Mas Tyr sempre seguiu o caminho dele. Será que me entende? O reino entre os reinos. Nossa, tem dois inimigos, gente. Espera. Quer dizer que o santuário de Tira mostrava ele saindo do galho, da árvore e do mundo. E você acha que a gente precisa fazer isso para entrar o caminho do seu dedo? Não sei. E a unha nossa. Você acha isso mesmo, né? Olha eles trabalhando juntinho ali, ó. Que da hora. Será que eu consigo dar o item? Peraí, deixa eu ver. Vocês foram atacados por viajantes. Ou eles foram atacados por vocês. Quem são eles? O que eles querem? Sei lá. Caramba, quanta pergunta. Ah, deu certo. Ei, olha a tinta de volta. Não falei que ia ficar bem. Uou. Tem que ir para onde? Vamos dar uma olhada aqui. Pior que não está falando nada. Está tudo bloqueado as árvores. Estão mais distantes, ó. Eita. Eita. Pronto? Pronto. Pronto. Bom, se esse é o fim, capazes, foi uma honra. Tenha fé, cabeça. Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma ponte. Eu achei que ia ter uma ponte. do que eu achei que ia ter uma ponte. Qual é? É, foi demais. Olha. A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo. Incrível! Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançaram espaço entre eles. O velho Tid era esperto! E Otunheim fica do outro lado? Acho que não. Não se passa por Vanaheim pra chegar ao pico de Midgar. Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada, mas cuidado, os desafios de Tyr não são tão simples como parecem. Deu pra notar. Bom, não tem muita coisa. O pedestal. Ah, não. Pegou a pedra. A torre. Tá absorvendo a energia da pedra. Tá acontecendo algo. Tá se mexendo? Tá sim. Sabe o que fazer? A pedra cumpriu seu papel. O feitiço de Tyr está se realizando. O que vai acontecer? Não sei, bicho. Mas depois daquela queda, nada pode ser pior. O que vai acontecer? Ah, que bom que acabou. Ai, esqueci que isso aqui não... Não sei, bicho. Não sei, bicho. Boa, mais um. Tô, bicho. Ó, bicho. Ó, bicho. Ó, bicho. Bem, ai. Ó, bicho. Tá, bicho. Pai, toma cuidado. Cuidado! Todo está nao! Oha! Onde vai levar a gente depois? Eu não sei. Ah não, Hel de novo? Nossa, estão vindo Não, Hel de novo Não, Hel de novo Ah, está suado Não, Hel de novo Não, Hel de novo Não, Hel de novo Paramos Acho que acabou Vou pegar essa porra aqui, mano Vamos voltar um pouco Aqui não dá pra sair Que dá Olha, voltamos pra Midgard A ponte tá ali Conseguimos A torre voltou ao seu lugar Agora a sala de viagem de Tyr pode nos levar a Yotunheim Como o Tyr fez isso? Odin suspeitava que os gigantes tivessem alguns restos de essência criativa primordial dos Yotunar O material que constitui os reinos A pedra da unidade foi criada a partir dessa essência Confiar em só um forasteiro Mesmo que seja Tyr, mostra como eles estavam desesperados Os braseiros de Tyr Um símbolo da luz que une todos os reinos Mas por que ele usaria runas tão estranhas? Agora que você disse Ele não usaria Hum Eu quero ver se eu consigo É... Acho que não dá, né? Já vimos essas runas antes Mas ainda não consigo ler Tá, suave Caramba, agora eu fiquei me perguntando E o Baldur, né, mano? O Baldur Ele ficou lá naquele rede de neve E tomou no rabo Será que ele conseguiu sair? Ou será que ele ficou lá morto? Vai ter morrido lá, né? Vocês dois adoram criar tumulto, hein? Não sei o que vamos encontrar em Othunheim Mas é melhor encobrir nossos raços Os corvos de Odin vão avisar que a torre foi restaurada E ele não pode se aproveitar do nosso trabalho Pois bom Nothunheim Vamos tentar achar essa porra aí Nothunheim, é aqui mesmo É agora Lá vamos nós Calma, espera um pouco Isso não vai dar certo O quê? Não tem cristal de viagem Tyr deve ter usado os próprios olhos para refratar a energia Sua última medida de segurança O que Odin fez com a senhora? Ah A gente chegou tão longe Tem que ter um jeito Olha, é só um chute Mas por anos eu vi Sindri, às vezes Brock Espiando perto da montanha quando Odin vinha visitar Eles podem saber de alguma coisa Brock e Sindri Oi gente Tem uma pergunta Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? Me desculpa Na verdade o Odin me pediu pra Ele queria construir Ele me mostrou Sabe Recusei Desculpa Só uma licencinha Bom, não serviu pra nada Sabe Nessa mesma época Odin apareceu me procurando Pra construir uma estátua Com algum compartimento secreto Já que não era uma arma E os Aesir são um bando de canalhas dos infernos Também achei melhor recusar Mas sei que ele construiu assim mesmo Qual era a estátua? É aquela do Thor Mostrando o saco pra todo mundo no lago A estátua que a serpente engoliu Desculpa por isso Eu já tô melhor Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? É melhor a gente perguntar O que a serpente do mundo acha disso? Bom, rapazes Não sei o que nos espera Mas é melhor verificar A trompa de novo Vamos que vamos 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 Pronto Pronto Todo mundo acha que pode estar no estômago Hum, e ele vai deixar vocês entrarem na boca dele pra procurar Ah, sério? É, bom, ele não tá muito afim também Caralho De garantir que o bicho vai comer a gente, porra Então, a gente vai fazer isso mesmo? Deixar a serpente nos engolir? Você não precisa vir junto Bom, não vou ficar de fora Hum, ele tá pra lá, vamo lá E o chapéu Eu acho que não é por aqui não, eu tenho que descer por ali Você acha mesmo que é uma boa ideia? Não Bom, rapazes, passei por muitos lugares estranhos, mas esse aqui é novo? É, também nunca estive na barriga de um gigante E você vai? Não, porque não estivesse pintado por mim Esse tipo de reação já devia ser esperado agora Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Barriga da fera A gente tem um pedaço de pau ali, ó O cheiro não é tão ruim Quer atracar aqui? Vamos atracar aqui pra ver o que a gente acha Ali, o martelo Acho que não tem nada, né Não, era só o baúzinho que tava mesmo Vambora Que bagulho nojento, mano Tem alguma coisa ali Deixa eu ver o que tem aqui Acho que não chegou nem perto Mas é possível Talvez se fosse mais perto Sério que não dá? Caramba, hein É, acho que não é por aqui não Uma leve impressão Vai, por ali Não ficou dentro do alcance Hum, acho que agora vai, gente Vamos lá Vamos lá Vambora Mimir, sabe onde o Odin escondeu seu olho? Não, não é como se eu enxergasse por ele É, faz sentido Faz tempo que eu não pego um desse, hein Ó, um olho Isso é um olho É melhor enfiar na minha cabeça Pra guardar em segurança Cuidado Devagar Obrigado, cara Tava com saudade do meu campo de visão Uou Acho que a gente precisa... Ai, tem um outro pau aqui Nem vi Deixa eu voltar agora Agora podemos decifrar as runas de Niflheim Também tem uma runa de viagem Quer ir lá? Eita, como é que eu vou descer daqui, mano? Ah, deve separar essa corda aqui Que tal, Mimir? Bom, não posso dizer que me sinto completo Mas já é um começo A Vifrost está intacta Vai servir Já temos tudo o que precisamos Finalmente, vamos a Yotunheim Nada vai impedir a gente Rapazinho É melhor não provocar o destino Ih, caramba O lado aqui é muito escuro Aqui, ó Como a gente faz pra sair? Vamos ser na vista Segure firme O que está acontecendo? Bom, isso me deu um pouco de medo Nossa presença está irritando o estômago de Jormungandr Não Tem algo errado Caramba Que bom que acabou Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido Concordo, cara Está restaurando o estômago Vamos ver O que é isso? BAT Estamos Lou E E aí